SEMEAD Interview, uma conversa com quem forma opinião na academia. Muito bem, agora teremos a chance de conversar com o professor Alvair. Só aqui na TV SEMEAD você tem esse tipo de oportunidade. A entrevista com o professor Alvair, se você quiser mandar uma pergunta para ele, seja rápido, joga aqui no chat do YouTube que a gente faz a pergunta para ele. Aqui é a interação, está certo? Dinâmica SEMEAD. Muito bom dia, professor Alvair. Salve! Salve, João! Tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, graças a Deus. Gostaria, está certo, que você contasse um pouquinho, está certo, da área de operações. Você está debutando aqui, está certo, na coordenação, está certo, da área de operações do SEMEAD. E tenho certeza que os nossos telespectadores estão aí ávidos por informações interessantes. Por favor, Alvair. Bom, João, sempre é um prazer falar com você, primeiramente, e também participar do SEMEAD. Eu ingressei, sabe que eu ingressei na FEM em 2004, e desde essa época participo assiduamente, os primeiros apresentando trabalhos e depois como líder, líder de tema. E agora, alceio essa posição aí, muito obrigado para ser coordenador da área de operações. Então, é um grande prazer, muito carinho, e tenho acompanhado também esse desenvolvimento maravilhoso na sua mão aí do SEMEAD. Olha, o que eu posso dizer da área de operações é uma área que, evidentemente, lá, quando a gente estudava, a gente estudava operações, então, estudava o taylorismo, o fordismo, né, como organizar isso, mas é uma área que, evidentemente, com as novas tecnologias se reinventou. Hoje, nós temos na área de operações, por exemplo, o estudo da inovação, nós temos o estudo da sustentabilidade, de como operacionalizar essa sustentabilidade, a questão, por exemplo, da emergência climática, hoje, nós temos, inclusive, como tema da nossa área, que teve bons trabalhos, o que ganhou, inclusive, né, João, o prêmio da área de operações, na área de economia circular, né? Então, como operacionalizar isso, como trazer os stakeholders, os agentes, para coordenar novas cadeias de suprimentos, né, de logística, dentro dessa visão, por exemplo, da economia circular e da sustentabilidade. Então, isso, hoje, operações têm muito a ver com isso. Inovação, então, João, extremamente importante, com as startups. Como operacionalizar uma startup, né? A gente costuma dizer, né, João, o seguinte, de ideia o mundo está cheio, mas precisa executá-la. E a área de operações é intimamente ligada, é como colocar uma ideia em prática, como engarear recursos, qual o melhor tipo de recurso. Então, as startups, eu, particularmente, por exemplo, pesquiso essa questão de como organizar uma startup a partir de um modelo Lean, que é um modelo que nasceu em indústrias tradicionais, mas isso, hoje, é um modelo de gestão de operações e de empresas muito difundido, inclusive, na área tecnológica, né? Então, a gente tem o Lean Development também, né? Que trabalha como gerar novos produtos. É um dos outros temas que nós temos, né? Gestão de produtos, de inovação. Então, é uma área que eu comecei nela, né? Duro falar de tempo, né, João? O cabelo branco, a falta dele, vai mostrando. Mas há 30 anos comecei com operações e se transformou muito. Hoje temos a indústria 4.0, toda a digitalização. Então, é fantástico. Eu me sinto, assim, como um jovem dentro da área de operações, vendo aí cada vez mais novos temas e gente nova também entrando. É um prazer muito grande estar aqui na coordenação dentro do SEMEAD, que traduz essa pujança que a área de operações tem tido, né? Muito legal. Sua visão aí fez aí um retrato muito interessante da área de operações, né? Nós estamos vendo aí várias parcerias internacionais também que a área de operações organizou para essa edição do SEMEAD. Caríssimo. Meus parabéns, meus parabéns. O SEMEAD agradece muito, tá certo, a sua contribuição, não é isso? Grato também aqui por dedicar o tempo à TV SEMEAD. E nos vemos aí, tá certo, nos corredores virtuais do SEMEAD. Perfeito, João. É a todo mundo que está nos assistindo também. Um grande abraço. E aproveitem que é um evento único, acho que, dentro da Academia Brasileira, porque é democrático, diverso, tem um coração grande e uma performance e um desempenho altíssimo. Então, vocês... Não digo isso porque participo dele hoje como coordenador, mas já via isso antes, até como participante, como muitos que estão aqui. Então, parabéns, João. Parabéns à comunidade SEMEAD. Muito grato, Alvair. Muito obrigado.